Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre processo criativo e eu sei que muitos de vocês acham que processo criativo é uma coisa mas na verdade ele é outra e eu digo isso por propriedade porque eu tive que estudar isso pro meu processo criativo pessoal e pro meu TCC e isso me ajudou muito a encarar a arte e o processo de trabalhar com a arte de um jeito totalmente diferente do que a gente tá acostumado e do que a gente está condicionado a viver há muito tempo né? Você sabe o que são e o que é processo criativo? O que que englobaria o processo criativo? Você sabe? Se você tem uma ideia do que possa ser deixa aqui embaixo nos comentários pra gente conversar sobre isso Você já pensou qual que seria o seu processo criativo? Me siga nas redes sociais, clica aqui no sininho pra acompanhar todas as vezes que eu solto os meus vídeos Se você quer fazer aula de aquarela comigo o grupo do Facebook tá aqui embaixo no link de descrição tipo assim em partes e não ele é um todo em partes, pedacinho e não se você tá pensando que processo criativo é primeiro eu vou usar lápis depois eu vou usar guache e aquarela lápis de cor e depois eu vou usar lanquim pra acabar e finalizar todo o meu trabalho não isso não é processo criativo processo criativo é autoconhecimento não é o processo em si da ordem dos materiais que você vai usar pra poder construir um trabalho um projeto é o que você sabe sobre você mesmo é como você sabe como você expressa isso a gente não percebe isso mas a gente tá constantemente pintando, desenhando fazendo colagem e falando coisas do que o inconsciente vive e absorve o que você vive no seu dia a dia isso tá muito ligado com a criatividade eu li um livro muito legal sobre como a criatividade funciona e como o inconsciente tá tudo fazendo parte disso nesse vídeo que eu falei aqui no canal bem no comecinho do canal então eu tô muito diferente esse livro é muito bacana o processo criativo não é a ordem dos materiais que você usa pra alcançar o resultado esperado o processo criativo na real é o que você é é como você bota pra fora alguma coisa que você tá sentindo por meio da arte de formas abstratas porque o inconsciente trabalha muito de forma abstrata o inconsciente é como se fosse uma pessoinha que trabalha ali no escuro na sombra mas tá sempre observando tudo que você faz tudo que você lê tudo que você não faz tudo que você gostaria de fazer ele é tipo o nosso arquivo morto da cabeça é muito bacana como isso funciona e o nosso eu que tá todo dia é o nosso eu racional que é o consciente então esse inconsciente vai sempre aparecer por meio de todos os trabalhos que você faz de forma inconsciente de forma subjetiva de forma abstrata e você só descobre isso tudo se questionando porque não vai sair só que você quer entender porque que você tá mal o inconsciente vai se comunicar com você do jeito dele você pode passar essa dor pra sua arte do seu jeito inconsciente dele não vai falar estou com dor por causa disso você só vai conseguir fazer isso quando você tiver um autoconhecimento muito grande sobre si mesmo que você sabe analisar isso perfeitamente você já consegue identificar os sinais e aí você consegue pegar uma coisa inconsciente uma coisa subjetiva e transformar ele em uma coisa objetiva que seria o lado racional que é quando você sabe o porquê que você tá reagindo assim por exemplo então esse é um nível de autoconhecimento muito grande e que isso influencia também muito no seu trabalho ou seja autoconhecimento ou seja autocestionamento você se pergunta você se conhece a gente sempre tem as nossas respostas na cara mas a gente tá tão condicionado no imediatismo naquela maneira de querer ter as respostas pra ontem na tua frente que a gente não se toca que todas as nossas respostas podem sim estar sempre na nossa cara de forma subjetiva que o inconsciente tá lá falando e cochichando assim baixinho pra você e essa forma automática é o nosso lado racional que a gente tá ali no fazendo agindo automaticamente entendendo o seu processo criativo tanto pessoal quanto de outras pessoas quanto a sua própria personalidade quanto de outras pessoas você consegue identificar a personalidade da pessoa na própria arte dela quem me acompanhava no blog teve uma época que eu tava pegando vários artistas mulheres que eu gostava muito e analisando o processo criativo delas ou seja eu tava analisando a personalidade delas com o que elas faziam então é uma maneira de você conhecer a própria pessoa pela própria arte dela querendo ou não você tá analisando a essência dela e não só porque ela usou tinta o que ela usou e pronto deu uma imagem legal não você tá analisando a personalidade da pessoa pela própria arte dela isso é muito bacana isso é processo criativo então quanto mais curiosos nós somos mais a gente se questiona e é assim que a gente vai encontrando as nossas respostas não começando direto pelas respostas mas sim pelos questionamentos quando você se pergunta alguma coisa você consegue uma resposta se você tenta direto pela resposta você não vai chegar a lugar nenhum porque você já tem uma resposta e tá tipo e daí sabe não faz sentido quando você se conhece na sua personalidade você sabe muito bem o porquê dos seus hábitos o porquê da sua personalidade o porquê que você fez aquilo e como que você passa isso para a sua arte o jeito que você acaba passando o jeito que você expressa isso para a sua arte o jeito que você bota pra fora o que você transforma isso em arte é pelo que? pelas texturas pelas cores pelas formas pelas linhas e na expressão em geral por exemplo se eu vou ser uma pessoa tímida eu vou usar provavelmente cores mais escuras porque eu quero que poucas pessoas me notem agora quando a gente é meio colorido meio porra louca a gente não está preocupado se as pessoas vão se notar a gente mesmo ou não a gente só quer botar tudo pra fora do que a gente realmente é o que a gente realmente gosta sem se importar com o que as pessoas pensem entendeu? e assim tem outros conceitos dependendo do que você quer colocar pra fora dependendo do jeito que você se comunica dependendo também do significado socialmente também tem muito disso que influencia bastante na arte da gente e de qualquer outra pessoa de qualquer outro país de qualquer outro mundo quando a gente costuma ficar desconcertado no meio de tanta dúvida quando a gente tem um monte de dúvida ao mesmo tempo e está uma bagunça na nossa cabeça a gente fica totalmente perdido, louco, confuso não é? então e isso te ajuda muito mais a ficar muito mais curioso de querer respostas tipo por que eu estou assim? a gente já se questiona é uma coisa automática do ser humano quando você começa a se questionar você vai querer se questionar mais coisas sobre você pra você conseguir respostas sobre você mesma isso é um ótimo caminho que a curiosidade leva a gente e a gente acaba encontrando muitas respostas que a gente nunca imaginaria ter ou seja quando eu fiz a minha pesquisa de TCC eu encontrei um jeito que eu sempre tive pra me organizar isso depende de pessoa pra pessoa tem gente que talvez não consiga fazer isso mas no meu caso eu consigo porque é o jeito que eu consigo realizar minhas ideias melhores e isso já faz 24 anos e eu acho que é o único jeito que eu consegui me habituar tudo que eu faço eu faço em tópicos isso me ajuda demais é horrível porque eu tiro tudo da minha cabeça e eu paro de ter as minhas noias e boto tudo pro papel em tópicos isso ajuda a me organizar então o que eu faço o meu sistema de organização seria tanto pelo Mind Map que seria um mapa de pensamentos você coloca uma palavra chave ali e dessa palavra chave você vai jogando outras setinhas como se fosse uma árvore genealógica sabe tipo minha mãe me casou com esse cara que aí desce saiu filhinho que saiu filhinho e você vai puxando sabe eu falo brincando que parece uma árvore genealógica exatamente por causa desse desenho que forma mas enfim você pensa assim a tristeza vai me remeter a o que? puxa a setinha a dor o que a dor me remete? aí você puxa outra setinha e disso você vai fazendo vários pensamentos que tem relação isso é uma ótima forma de você começar a tentar criar questionamentos e começar a entender a forma que você enxerga o mundo as pessoas ou até você mesmo o ser humano é movido a curiosidade isso é uma coisa muito boa se você não é curioso comece a ser curioso porque é muito bom ser curioso porque você se pergunta tanto que você chega a lugares que você pode nem imaginar mas isso é muito bom e geralmente os seres humanos que são curiosos não conseguem ficar sem resposta o que também é muito bom porque a gente vai atrás do que a gente quer e quem costuma ir atrás pergunta e tal e vai atrás do que quer tende a ser mais curiosos e isso impulsiona o ser humano a ter aquela fome de saber mais e isso é uma coisa muito boa se você quer ser um artista se você quer pintar se você quer conhecer outras técnicas que você não precisa esperar que nada cair no seu colo ou as coisas aconteçam na sua frente quanto mais você se questiona quanto mais curiosidade você tem melhor ainda então por exemplo de novo quando você pensa em dor o que que vem a sua cabeça mas agora você tem que pensar na questão artística quando você pensa em dor que cor que vem na sua cabeça que textura que vem na sua cabeça que te remete a dor que forma que técnica fotografia referências visuais isso ajuda muito no seu processo criativo pra você botar sensações e sentimentos pra fora e você também conseguir botar isso pra fora na arte pra você depois conseguir reproduzir isso quando você for se expressar baseado nessas questõezinhas que eu já passei e já comecei a me questionar é um ótimo momento pra você se encontrar e você automaticamente você nem vai perceber porque é automático você vai se questionar isso é muito bom e querendo trazer esse elemento pra agora se você for pra pensar essa forma de se questionar seria o famoso estou problematizando como é a internet que anda falando agora nesse ano de 2017 2018 faz sentido mas a gente tem o hábito de já querer a resposta e não o hábito de ir pra trás e perguntar pra ter a sua resposta porque você pode ter vários tipos de respostas e talvez ela não possa te saciar mas a resposta exatamente só vai vir porque você se pergunta como eu tinha falado uns minutos atrás a questão social vai influenciar bastante por exemplo pra mim Ana Blue eu aprendi desde criança que cores frias trazem significados tristes me ensinaram assim eu aprendi a enxergar o mundo assim é uma questão social pra gente e pra outros países as cores tem significados diferentes então se sei lá uma pessoa indiana uma pessoa muçulmana uma pessoa britânica sei lá eles podem ter visões diferentes do luto por exemplo que acontece muito em outros países então eles podem criar uma arte que talvez o preto não signifique luto não signifique dor mas pra eles possam significar algo positivo enquanto aqui pro Brasil o preto geralmente é uma cor de dor uma cor de luto pra mim o preto também eu associo com o oceano o oceano me vem profundidade profundidade me vem tristeza muito grande muito profunda então né essa é a questão social que eu tô mencionando e outra o seu cérebro junto com o inconsciente eles vão interpretar isso levando pra sua forma pessoal se expressando junto de acordo com aquilo que você acredita então se pra você esse preto significa dor e por acaso num dia você está sofrendo e você vai querer criar uma arte pra botar isso pra fora o seu cérebro e o seu inconsciente vão falar usa preto porque preto significa que você está com dor então vai ser isso que vai acontecer com a sua arte resumidamente tudo isso que eu expliquei junto com o processo criativo que é a arte de se conhecer também existe a poética o que que seria poética? você sabe o que é poética? é como se você analisasse todos os seus trabalhos conseguissem entender porque que você faz aquilo e aquilo tem um significado pra você isso é poética que é como se você tropeçasse no seu real valor por exemplo muitas pessoas acham que Ana Blue é porque eu tenho cabelo azul mas não tem nada a ver a minha cor favorita é verde água como eu já falei em outros vídeos que é um verde azulado o Ana Blue surgiu porque eu estinha eu estava num curso de aquarela na sala ilustrada e eu me sujo sempre com tinta é sempre 24 anos é assim e aí eu estava com um pingo azul no nariz escorrendo que por acaso é o meu logotipo do meu nome e estava um azul escorrendo e aí a minha professora me chamou de Ana Blue então toda essa historiezinha por trás do meu nome é uma poética de como aconteceu e teve significado pra mim dentro da técnica de aquarela a questão de usar muita água com a aquarela porque aquarela ser usada mas eu uso muito mesmo propositalmente porque eu sou uma pessoa hiper mega blaster gramática eu sou uma pessoa muito sensível e sempre quando eu estou muito triste muito magoada eu uso a aquarela com muita água e quando você levanta o papel na vertical junto com a tinta né que está bem aguada o que acontece? ela escorre quando escorre eu costumo relacionar isso com dor dor sofrimento tristeza lágrimas então faz um certo sentido pra mim então se vocês por acaso encontrarem uma ilustração minha com muita tinta de aquarela bem diluída e muito escorrido pode ter certeza que eu estava bem mal nesse dia então essa é a poética por trás do porquê que eu uso tanto aquarela aquarela pra mim Ana Blue é uma técnica que mexe com muito muitos sentimentos muita sensação coisas que derretem coisas que espirram são coisas que escorrem tem uma certa dramaticidade nessa técnica eu acho isso maravilhoso eu sou uma pessoa muito sentimental eu sou uma pessoa muito intensa então eu me identifiquei com essa técnica exatamente por isso então pra mim aquarela significa isso mas talvez pra você aquarela possa ter outro significado outras técnicas como o giz de cera giz de pastel o guache etc pode ter outros significados pra você então essa questão do significado de você ter essa sintonia com a arte e conseguir transmitir isso pra você e com ela e vice-versa ter aquela coisa ali junto tipo um ciclo que sabe se conecta é a poética então se você tem um significado seu com a arte é porque tem um significado muito real muito forte isso é poética isso é lindo você cria uma arte que tem um propósito tem um fundo tem um tem um porquê sabe não é uma arte vazia porque ai eu pintei porque eu achei bonito tipo é uma arte vazia ao meu ver se você não concorda com isso não tem problema se você criou alguma coisa e aquilo veio com muito sentimento você criou uma arte com poética e isso é lindo demais é muito profundo é muito sensível é maravilhoso querendo ou não que nem um amigo comentou comigo a gente se apaixona pelo processo da dor de como ela se forma e de como ela se dá o processo em si e não a dor final a dor final acabou e tá ali sabe o processo todo o processo que a dor fez pra poder aparecer pra poder originar o processo em si o processo deu pra entender o processo criativo te ajuda a encontrar um caminho a seguir ele te ajuda a se encontrar a se sentir mais a sentir mais o seu estilo porque toda pessoa tem um estilo não tem essa estou procurando meu estilo qualquer pessoa tem um estilo se você tem uma personalidade legal a personalidade faz parte do estilo logo você tem estilo qualquer pessoa tem um estilo você não precisa procurar porque o estilo está dentro de você como a arte também está dentro de todas as pessoas encontrar suas referências pessoais e seus significados para não se tornar uma arte vazia como eu mencionei o uso e o jeito certo de colocar primeiro o grafite depois a tinta depois o que essa é uma parte mais superficial e a parte que entra na técnica específica de alguma arte você vai trabalhar com grafite que é uma técnica específica para trabalhar com grafite você vai trabalhar com aquarela vai ter uma técnica específica para aquarela poder funcionar melhor assim com o guache e com as outras tintas também espero que vocês tenham gostado no próximo vídeo eu vou explicar melhor como que você consegue organizar o seu processo criativo quais ferramentas tipo o Pinterest que te ajuda bastante a organizar esse processo como você faz para analisar seus trabalhos e os trabalhos das outras pessoas para você entender o que você realmente gosta e o que você não gosta que você sabe que vai influenciar no seu trabalho querendo ou não também vai influenciar no seu estilo eu acredito que esse vídeo saia semana que vem e aí vocês vão poder acompanhar e poder linkar os vídeos e conseguir entender melhor o que eu estou falando tudo isso que eu estou falando foi feito em pesquisa de TCC então eu sei o que eu estou falando não veio do além eu usei vários livros para ter embasamento teórico disso e foi um dos trabalhos mais gostosos que eu fiz e eu tive que pesquisar e eu adoro pesquisar então espero que isso ajude vocês com forma de autoconhecimento e de se encontrando bem da sorte que não é uma coisa tão simples é um processo me sigam nas redes sociais clica aqui no sininho para acompanhar todas as vezes que eu solto os meus vídeos se você quer fazer aula de aquarela comigo o grupo do facebook está aqui embaixo no link de descrição do box e é isso tchau